Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo Brincando ao redor, no caminho daquele menino Eu pôs as minhas peças e acho, e acho que não gostei Só ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa O tempo parou pra olhar para aquela barriga A vida é a minha da arte, é a parte que o sol ensinou Só o que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso a força me leva a cantar Por isso essa voz estranha E é por isso que eu canto Não posso parar Por isso essa voz amanhã Eu vi muitos cábeles brancos na fronte do artista O tempo não para, no entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Como das coisas que são É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão Eu vi muitos homens gringando Eu ouvi seus gritos Tire no fundo de cada vontade E comenta E a coisa mais certa de todas as coisas Um bar e o caminho sob o sol E o sol, sob estrada, é o sol, sob estrada, é o sol Por isso essa força me leva a cantar Por isso essa voz estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz amanhã Por isso essa voz amanhã Por isso essa força estranha 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 Eu gosto muito de me conviver Eu aprendi muito do palco internacional em UQB Eu vou cantar agora Eu vou cantar agora